O projeto BioUrban, dia 5 de agosto de 2009, São Paulo sofreu com a forte chuva nesses últimos dias e é por isso que eu não voltei aqui para o escadão. Volto hoje, o intuito desse registro é dizer que, desde 2007, o que o BioUrban ensinou para a comunidade ainda é aplicado. Vocês viram em vídeos anteriores que eu retirei todos os lados e coloquei na lateral. Passado esse tempo, então, a própria comunidade trouxe mais plantas e foi colocando como vocês podem ver. Isso demonstra que a base do projeto não foi esquecida, que é a ajuda comunitária. E isso aqui é o exemplo maior de que as coisas funcionam. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.